Depois que eu decidi falar única e exclusivamente sobre aplicação local no músculo, muita gente me pergunta o seguinte, o que acontece se eu tomar ADE e não treinar, por exemplo? O que pode acontecer? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve. Lembrando que eu sou o único especialista em aplicação local, seja lá ADE, cintol ou óleo mineral. Eu tenho estudado bastante sobre o assunto e venho trazendo esse conteúdo para vocês porque eu entendi que existe uma necessidade. Ninguém fala sobre isso no YouTube, eu sou o único que falo. Então eu trago explicações, maneiras de fazer as aplicações e quando se deve ser feita uma aplicação. Eu sei que muita gente faz o uso de maneira bem aleatória, então eu ajudo você também de uma certa maneira, beleza? Então vamos embora, vamos para mais um vídeo. Pode ou não pode fazer o uso e não treinar. Não sei. Pera, antes de começar esse vídeo eu preciso falar com você uma coisa que é extremamente importante. Primeiro, nós desse canal aqui, que se resume a mim mesmo, nós vamos agir com responsabilidade e sim, nós vamos falar de medicamentos equinos e bovinos que seres humanos usam. Mas isso quer dizer que é para você ir lá e usar? Não, desgraça. Não é isso que eu estou falando. E agora sim, bora para o vídeo. E aí, então vamos lá. Uma coisa que eu gosto de fazer muito no meu vídeo é trazer algumas metáforas. Para você entender melhor, para você ver como é que as coisas funcionam na prática. Mano, eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar. Me desculpa se de vez em quando eu vou ficar lambendo o beijo ou então algumas palavras vão sair meio... Eu acabei fazendo uma cirurgia bucal aqui, eu estou até meio banguelo, até vou ter que repor alguns dentes. E eu ainda não me acostumei com a ausência dos dentes, então me desculpe se a fala ficar um pouco carregada, tá? Mas vamos lá. Vou fazer uma metáfora aqui para você entender como é que funcionam as aplicações locais. Então vamos supor que você esteja extremamente doente. Você está muito doente. Você vai no hospital e o médico vai lá e vai falar para você assim, ó... Você vai na farmácia e você vai comprar tal medicamento. Sei lá. Vou fazer um medicamento aleatório aqui, ó... Você vai comprar um Dorflex, tá? O médico vai mandar você comprar um Dorflex e você vai tomar aquele medicamento de 6 em 6 horas. Se você pegar a bula do Dorflex, teoricamente falando, vai estar lá, né? Efeitos do Dorflex. O efeito é diminuir a febre, diminuir a dor, dar um certo conforto, um relaxamento muscular, né? Capaz de te dar até um sono, o que vai aliviar aquilo que você está sentindo. Quando a gente está dormindo, a gente não sente nada. Pelo outro lado, vai ter lá os colaterais. Qual que são os colaterais, né? Aí vai ter lá... Ah, boca seca, diarreia... Sei lá. Uma possibilidade muito grande de você ser disfuncional, né? Você brochar, por exemplo. Pode ser um colateral. Beleza. Se você está realmente doente, se você está realmente febril, se você está realmente com dor, a função do medicamento, ele vai funcionar com menor possibilidade de te dar um colateral. Então, tá doente, tá passando mal, vai tomar o Dorflex? Mano, tua febre vai baixar, você vai parar de sentir dor e, simplesmente, você vai se sentir mais relaxado, um pouco mais à vontade. Pode ser até que te dê um soninho. Porque o efeito do remédio foi eficaz naquele caso. Agora, vamos supor que você não está doente. Vamos supor que você não quer ir trabalhar e, de repente, você fala assim... Cara, acho que eu vou para um médico ali e vou falar para ele... Só que eu estou doente, mas... É que eu não quero ir trabalhar. Eu não estou doente, mas vou falar para ele que eu estou. E aí o médico vai falar assim... Pô, tá, tudo bem. Então, você vai lá na farmácia e você compra um Dorflex. Aí você, porra, empolgado com aquela situação de que vai ficar em casa, vai lá e compra um Dorflex. Aí você vai lá e toma o Dorflex. Você está com dor? Não. Você está febril? Não. Você está com um meio travado, musculamente, para ter um relaxamento muscular? Não. O que aquele medicamento vai te proporcionar na prática? Tá? Ele vai te dar só os colaterais. Então, muito provavelmente, você vai sentir a boca seca, diarreia e disfunção erétil. Tá? Então, a ADE, ela funciona também da mesma maneira. Não só a ADE. Todo e qualquer tipo de medicamento. A gente sabe que a função da ADE em uma aplicação local em humanos não é normal. Na prática em si, ela já não é normal. Mas, se você já não treina, né? Se você não está doente para fazer aquele tipo de medicamento. Se você não tem músculo, se você não tem ativação muscular, tá? Muito provavelmente, você não vai ter o mesmo resultado que o nosso amigo dançarino. Todo mundo conhece. Atualmente, ele é o oleoso mais famoso aí da internet. A gente já teve inúmeros famosos, mas o dançarino oleoso, hoje em dia, é o mais famoso. Você não vai ter o mesmo efeito que ele. Sabe por quê? Porque, antes dele fazer o uso de ADE, ele já treinava. Ele já tem um shape bom, cara. Eu vou ver se eu consigo achar uma imagem dele com um shape bom para postar aqui para vocês. Ele já tinha um shape bom, já tinha um shape legal. Então, como ele já treinava, a aplicação local nele foi muito mais eficiente. É como um medicamento para quem está doente. Ele é muito mais eficiente. A chance dele ter um colateral, como uma inflamação muito grave, a possibilidade do óleo descer, como a gente chamava. É óbvio que ele já está ficando bem flácido. Eu acho que ele passou um pouco dos limites. Então, a gente vê que o braço dele já não tem um formato muito interessante. Já está uma pele meio caída. É óbvio que aquilo ali não é músculo. Está com a pele um pouco caída. Mas é totalmente diferente de DC. Quem faz o uso de ADE entende exatamente o que é DC. É quando você faz uma aplicação no tríceps, por exemplo, e o seu cotovelo é quem fica inchado. Então, isso é quando a gente usa o termo DC. Pode acontecer no bíceps, enfim, em várias musculaturas. Inclusive, tem casos até dele se espalhar. A gente tem vários casos aqui de aplicações de medicamentos que já não são feitos para fazer esses tipos de correções. Mas que as pessoas acabam usando de maneira completamente aleatória ali, sem treinar, sem nenhum preparo anterior. Porque sim, como eu disse no início do vídeo, é fato que tem muita gente que usa. Inclusive, é atleta, profissional. Mas eu vou entrar em mais detalhes quando eu participar de um podcast. Inclusive, eu estou para participar de um podcast no dia 16 agora. Dia 16 de setembro. Vai ser lá em São Paulo, tá? Então, vão acompanhando aí que eu vou divulgar bastante para vocês esse podcast. E eu vou falar especificamente sobre... Tudo sobre aplicação local, beleza? Então, quando você não treina, a chance de você ter os colaterais é muito grande. Ah, mas eu tenho um amigo aqui que não treina e ele toma ADE e não tem nada. Possibilidades. São chances. A chance de você ter um problema e não ter os resultados é muito maior do que quando você não está treinando. Por exemplo, assim, você está treinando. Você já tem um bom shape, já tem um bom físico. Tá? E de repente você decide fazer uma correção muscular. Que é o que muita gente que faz aplicação local faz. Como eu estava falando, um cara que tem todo esse preparo físico, que já treinou, que preparou os músculos para receber ali uma aplicação local. Ele tem pouquíssimas chances de ter problema. Por quê? Porque ele já tem massa muscular suficiente. Vai segurar o produto que está sendo injetado ali e muito provavelmente ele vai ter um resultado um tanto quanto mais satisfatório do que você que não treina. Você que não treina, você está muito mais apto a ter que lidar com os colaterais. Possibilidade de inflamação, infecção e até mesmo uma cirurgia. Então, não é para fazer aplicação de nenhum óleo, mineral, ADR, cintol, caso você não treine. Ah, mas tem gente que faz, tem gente que faz. Pode ser que dê certo, pode ser que dê certo. Mas as chances de dar errado é muito pior. Bom, rapaziada, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira mais uma vez aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E caso você esteja interessado em saber mais sobre esse assunto, já sabe. Se inscreve aí, deixa um comentário aqui. Caso você tenha alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Ou então, me segue lá no Instagram. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis!